Galera, e pra esse vídeo eu quero um meta aí de 3 mil likes, beleza? 3 mil. Você tá assistindo esse vídeo, já clica aí, ó, no gostei, no joinha, como vocês prefiram. 3 mil, viu? Ajuda aí. Quanto mais like, melhor será pro canal. Valeu! Fala, minha rapaziada do YouTube aqui, quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber da vaquejada. E tô aqui com o parceiro Badaló. Vim trazer ele pra ver o potro, o Don Diamond, pra ele ver como é que ele tá. Na verdade, eu nem convidei, né? Eu disse que eu ia vir aqui. Ele disse, não, qualquer coisa eu vou lá com você. Ele disse, não, bora que você aproveita e vê o potro. É verdade, já tem um tempão que eu não vejo ele. Não me lembro a última vez que eu vim ver ele. E eu tenho quase duas semanas aí que eu não vejo o potro, como vocês viram. Eu fiz um passeio, né? Fui passear, fui pra Maceió. E a última vez que eu vi o potro foi quando eu dei os medicamentos, mais o Nairam. Mais o Moisés. E depois de lá eu não vi mais nada. Mas eu tô gostando do resultado. Pra mim ele já tá bem mais bonito. Tá limpinho. Lucas aqui, o parceiro que ajuda, veio e deu um banho nele. Tá branquinho, tá alvinho. Tá ficando bonito, tá ficando bom. E aí, o que que cê acha? Rapaz, sem sombra de dúvida, é o desenvolvimento dele da vez que eu vim a última vez pra o que tá agora. Tem muito tempo, né, que cê veio. Tem tempo. Tem muito tempo. Tem muito, muito, muito tempo. Foi daquele tempo, logo no começo cê tava... Foi. Eu vou botar até o cardzinho do vídeo. Que você até andou na drin, não foi? Foi. Pronto, a gente tem tempo, véi. Esse vídeo aí já saiu já tem uns três meses. Tem muito tempo. Então. E pra ver ele antigamente. Porque a gente tem aquela velha memória. Pra ver o que ele tá agora. Olha, te cheirando, né? É. Eu vou... Sem delongas, eu vou mostrar aqui pro pessoal, né? Como é que ele tá. Mostra. O olhão dele azul, ué. Ele é um potro. Que é... Não é um potro assim. Tá bonito. Mas assim. É aquele negócio, né? Se tivesse muito mais genético. A gente não sabe, né? Quem é o pai, né? Infelizmente. É animal aí que veio de trocador de cavalo. Então a gente não sabe. A procedência dele. Mas ele tá muito bonito. Aí, ó. Branquinho, branquinho. Tá sendo bem cuidado. De verdade mesmo, pessoal. Aí, ó. Tá lindo, vô. Tá. Deixa eu afirmar você. Põe. A galera vê a altura dele. Tá grande, pô. Aí, ó. Deixa eu vim pro lado. Pra eu mostrar. Badaró é grande. É, eu sou óbvio. 1,80. 1,80. Pois é. Aí, o tamanho do potro. Como tá? Pra quem tem 1,80. Dá pra ter mais ou menos a noção, né? Dá, pô. Tem um salzinho, tá ligado? Sal mineral, próprio pra cavalo. Olha. Tá grande, galera. Tá bonito. Tá poxa, hum. O dom. Olha a crinazinha dele. Já tá deitadazinha. Toda certinha. Tanto que ele não tem nem pro outro lado. Na verdade, já... O soro deu uma diferença, né? Tipo, é aquele negócio, né? A gente fica meio sem saber a procedência. Mas... É o primeiro animal do canal. E... É o projeto, né? É o projeto do Dom Diamond. Tá lindo. Tá lindo. E já tá muito diferente. Muito diferente do mundo. É o Dom. Quem tá conhecido é ele, né? Deixa eu ver. Ah, alimentação dele. De manhã, ele come o concentrado. E aí, o Moisés vem e coloca o concentrado. É... Na verdade, é o Lucas. E eu acho que a suplementação cavalo forte, crescimento, também tá com ele. E aí, a gente também tá botando o salzinho mineral. Pra cavalo. E a cestinha ali de capim, ó. Água, exposição. E assim. É... Os meninos, né? Que tão mais aqui na rotina dele. Dizem que é... Quem é bom comedor é ele. Mas tá bonito. Tá bonito. Vai fazer... Dez meses. Ele. Já tamo aí no início de... A gente... Outubro, né? Vamos pro início de outubro. Paradão. Porque assim, a primeira vez que eu peguei foto dele, pequenininho, foi fotos de janeiro. Dia... Mais ou menos 13 de janeiro, se eu não me engano. E ele tinha bem poucos dias, na verdade. Tinha poucos dias nascido. Então, eu considero ele como nascido em janeiro. Então, é um potrinho aí de dez meses. E assim, quando a gente terminar... Olha, ele se machucou no zarame. Porque o Lucas disse que ele soltou. Aí, quando ele se soltou, foi papocando no zarame, tudo. Mas tô gostando. Tô gostando mesmo, de verdade. Tô gostando. Forte, musculoso, né? Mas tá bonito, pô. É só engordar. Engordou e exercício. Mas tipo... É, ele tem que fazer uns exercícios. Engordou e exercício. É porque assim, de lá de casa nada, tá ligado? Uhum. Não nada, não nada, né? Tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo mesmo. Tá lindo, lindo mesmo. O que é isso? o 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 e assim fica bom do lado de lado da serra pessoal e também não esqueça de se inscrever no canal viu que muita gente que assiste os vídeos acaba saindo sem se inscrever no canal então se você está aqui nesse vídeo nesse exato momento já se inscreve aí no canal do johanvlogs e no meu também viu badarovlogs siga aí deixar o likezão aqui nesse vídeo eu não sei se ele vai ser cumprido né badarov mas aí ele estica muito mais ainda é quatro anos você está só no décimo mês nem chegou no décimo mês ainda né o 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 e a alimentação dele a alimentação eu aumentei a quantidade ele estava comendo agora 2kg antigamente ele estava comendo só 1 e está misturado faralho de xerém de milho faralho de trigo e estou dando da tradicional mesmo sei e está chegando está ficando bom bem mais se vocês gostam desse vídeo deixe o like não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de se inscrever no meu canal também o link vai estar aqui na descrição desse vídeo exatamente vou filmar para eles não esqueça também de se inscrever não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais porque lá nas redes sociais a gente posta com antecedência as vezes quando vai ter vídeo os locais que a gente está então vocês já ficam mais ou menos por dentro do que está ouvindo o canal passamos o o o o o o o o Olha a linhadinha dele aí, tá no piso, tá rapaz A gente vai pagar só com os arabes, deixa eu filmar É o Dom Daimonds. O Dom tá precisando só puxar mais uns capim da cesta que eu vi que ele tá comendo fogo. Então ali já foi a cesta de Ijá de agora, de Tazinha, né? Eu tô com as orelhinhas peladas, pra ficar o luxo. Bom, vamos guardar ele. Passei aqui uma escova assim, pá. Vou botar ele de volta pra baia. Passei aqui uma toolbox. Obrigado. Mas é isso aí, Vaquerama, espero que vocês tenham gostado do vídeo, atualizando aqui as coisas do Dom, estou muito satisfeito com ele, em breve ele vai tomar outro soro. É isso, deixa o like, se inscreva no canal para vocês estarem acompanhando essa série do desenvolvimento do Dom. Se inscreva no meu canal também, quem não chora não mama. E é isso, metona de 100k até meio do próximo ano, fechou? Com certeza, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí